Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje vamos falar sobre ansiedade e o excesso de açúcar. Isso é um tema que nós já viemos falando há muito tempo sobre a ansiedade. E nós vamos começar a relatar e a linkar vários gatinhos. Então, a procura por alimentos a base de açúcares, sem dúvida, é um dos deslizes de pessoas ansiosas, ansiosas, estressadas, entediadas e que muitas vezes a busca acontece porque eu procuro doce como causa da sensação de bem-estar, de prazer. O doce traz isso, né? Então, eu preciso de um doce porque eu estou estressada. Eu preciso de um doce porque eu estou ansiosa. Mas, com certeza, não é a melhor opção, certo? Para se livrar dos sintomas, né? A gente precisa entender os gatilhos e através desses gatilhos que a gente consegue ter em mente, a gente consegue diminuir a vontade do doce. Então, você come o açúcar muitas vezes para melhorar o humor. Você também pode comer o açúcar muitas vezes para se relaxar, porque você está se sentindo estressado, porque você está de saco cheio da quarentena. No curto prazo, o estresse pode diminuir. Pode vir um relaxamento, pode inibir o seu apetite, mas o estresse crônico aumenta o apetite, porque aumenta os níveis de hormônios do estresse. Lembrando que o nosso hormônio do estresse é o cortisol e a epinefrina, bem como o hormônio da fome, que é a erilina. E aí é o gatilho da compulsão alimentar, que nós já falamos no vídeo anterior, né? Então, são vários gatilhos. O estresse afeta e também contribui para preferências por alimentos, fazendo com que você deseje mais o açúcar ou mais a gordura, ou mais o açúcar e a gordura. Como um sorvete, como um chocolate, como coisas que influenciam e inflamam muito mais. E é por isso que ninguém sente vontade de comer uma tigela enorme de brócolis. Ou, ah, eu estou estressado, eu vou comer um frango grelhado. Ah, não, eu estou estressado. Por favor, moça, me sirva um copo de iogurte com granola. Não, eu sempre quero coisas que inflamam. Existem evidências de que o consumo excessivo de açúcar pode induzir ansiedade, independente se a pessoa tem hipoglicemia. Mas a hipoglicemia é, sem dúvidas, uma grande causa física de um estresse e da ansiedade. Então, às vezes acontece muito com a gente que fala assim, ah, eu tenho hipoglicemia. Doutora, preciso comer doce de vez em quando. Não é bem por aí, né? Desejos por açúcar podem ser um sinal de que o seu corpo está implorando também por nutrientes. Já para começar? Nós somos uma máquina perfeita. Se tem absorção adequada, se tem toda a composição que eu preciso de nutrientes, pelo meu plano alimentar, está tudo bem. Se eu estou em desnível, está tudo ruim. Você pode precisar de mais macronutrientes, como as gorduras saudáveis, as castanhas, o abacate, o coco e as proteínas magras. Ou pode estar deficiente de micronutrientes, importantes, como as vitaminas do complexo B, as vitaminas D e o ômega 3. Então, através do sol eu consigo ter absorção, vegetais verdes e escuros também, carne vermelha, ômega 3 eu encontro também na sardinha, de forma natural. O ideal é substituído por alimentos ricos em triptofano, sensação de bem-estar, da felicidade. E a gente consegue encontrar facilmente nos alimentos. Então, por que em vez de a gente ouvir o que o nosso corpo está pedindo de errado, a gente não coloca alimento do bem? A banana, o cacau, as oleaginosas, umas castanhas do Pará, a semente de girassol, a quinoa, que é riquíssima em proteína e os ovos. Vamos mudar a chavinha desse excesso do açúcar? Vamos equilibrar? Fiquem bem, se cuidem, não se esqueçam. Somos as escolhas que fizemos ontem. Então, se eu escolher bem hoje, eu vou colher muito bem amanhã. Se eu escolher mal hoje, eu vou ter uma compulsão talvez amanhã. Eu vou estar mais estressada, eu vou estar mais ansioso. Por gentileza, não esqueçam de curtir e ativar todas as notificações para receber o meu conteúdo completo. Todo o Instagram para a sua dúvida, dor ou reclamação, arroba jescacarvalhonutri, Facebook jescacarvalhonutricionista e o site www.jescacarvalho.com.br Se cuidem, em breve temos mais conteúdo para você.